A Polícia Ambiental aprendeu ontem em Morungaba um balão de mais de 50 metros de comprimento. Foi preciso um caminhão para carregar o balão e todos os apetrechos apreendidos. Entre eles, quatro botijões de gás de 13 quilos cada um. O balão estava sendo montado em uma chácara quando os policiais chegaram. Segundo a delegacia de Morungaba, havia pelo menos 200 pessoas no local, mas a maioria conseguiu fugir. 35 pessoas foram detidas e multadas em R$ 5 mil cada uma. Ninguém ficou preso porque os detidos não estavam atuando na produção do balão. Segundo as investigações, os baloeiros não são da região. Eles teriam alugado a chácara para produzir e soltar os balões.